Mesmo que os anos passem, até mesmo que a distância nos separe E ficarão dentro de mim, os momentos que felizes nós passamos Quantas lutas enfrentamos, a inveja e o que se levantou enfim Como mestre aprendemos ser valentes, vindo a guerra de repente Jamais vamos recuar Pois singiu-nos de uma força onipotente, esse Deus onisciente Certamente nós iremos triunfar Eu posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer, cantar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar Eu sei que a saudade um dia vai me visitar Ou se a ilusão do mundo vir pra derrubar Perseguido ou desprezado, lembrarei que ao seu lado Eu descobri um dom divino O seu ato de cantar Seja humilde e nunca troque essa riqueza Não se esqueça que a beleza verdadeira é interior Muito embora muitos não te compreendam O que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade Levaremos a armandade o que Deus nos ensinou Aumentando essa corrente excelente Mostrando a felicidade de cantar Pra quem ainda não cantou Eu posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer, cantar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Eu sei que a saudade um dia vai me visitar Ou se a ilusão do mundo vir pra derrubar Perseguido ou desprezado, lembrarei que ao seu lado Eu descobri um dom divino Eu descobri um dom divino, ato de cantar Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer, cantar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Eu sei que a saudade um dia vai me visitar Ou se a ilusão do mundo vir pra derrubar Perseguido ou desprezado, lembrarei que ao seu lado Eu descobri um dom divino, ato de cantar Eu descobri um dom divino, ato de cantar Eu descobri um dom divino, ato de cantar Eu descobri um dom divino, ato de cantar